Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. E nesse vídeo de hoje eu trago para vocês aqui combinações de um hidratante com vários perfumes. Hoje faremos aqui do hidratante Banana Feira da linha Cuide-se Bem, um lançamento recente que temos aí na Oboticário. Gente, quem acompanha aqui o canal há mais tempo deve lembrar que há muito tempo atrás eu fazia vídeos nesse mesmo segmento, né? Um hidratante, vários perfumes, combinações que deram certo, enfim. Trouxe para vocês vários hidratantes, porém ficaram alguns pendentes, né, que eu acabei não trazendo ainda. Vou voltar com esse tema de vídeo para vocês, tá? Dos hidratantes que eu ainda não trouxe aqui no canal. E esse aqui, em especial hoje, é a pedido de uma inscrita que deixou para mim nos comentários, né, que ela estava com dificuldade aí de fazer combinações com esse hidratante. Então, esse vídeo aqui vai entrar na frente até dos que já estavam programados para me liberar durante essa semana para vocês, tá? Para quem quer saber mais sobre essa fragrância do Cuide-se Bem Banana, tem um vídeo aqui no canal, né, uma resenha que eu falo tudo, tudo sobre esse hidratante. Textura, fragrância quando passa, fragrância quando, né, vai sumindo da pele, quando evolui, é... A questão do cheiro também, como que é o cheiro, né, exatamente como que é o cheiro. Então, tem um vídeo completinho aqui no canal, tá, para quem tem aí essa dúvida mais voltada ali para o hidratante, tá bom? Bom, resumindo aqui, só para quem está aqui nesse vídeo hoje, para acompanhar as combinações, como que é o cheiro do Cuide-se Bem Banana, Dai? Bom, ele traz um cheiro de banana, sim, porém ele não traz o cheiro da banana in natura, tá? Ele traz um cheiro adocicado, suave e delicado, como se fosse ali o cheirinho do Babalu Banana, que é um cheirinho que eu acho que todo mundo na vida já conhece, já chupou ali, mascou aquele chiclete, então conhece o cheirinho que tem, né? Ele traz também o cheirinho de uma sobremesa, inclusive tem um perfume aqui que eu vou mostrar para vocês a combinação, que, assim, incrível, tem um vídeo só dessa duplinha aqui também no canal, que é o cheirinho da banana flambada. Gente, então, ele tem exatamente esse cheiro, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui as fragrâncias que eu testei, que eu vi que deram certo, perfumes, assim, bem versáteis, perfumes com uma vibe mais fresca, né? Estamos aí passando por calor, pelo menos aqui na minha cidade está muito calor, então tenho usado, assim, perfumes com essa pegada mais versátil, mais clean, né? Então, separei aqui perfumes que seguem essa mesma proposta que o hidratante, que traz aquele cheirinho, né? Frutado, delicado, suave, com leve dursor, que não incomoda, que dá para você usar no calor. Bom, o primeiro perfume que eu separei aqui para vocês não poderia ser outro, né? Como eu até mencionei o cheiro aqui no início do vídeo, o perfuminho da Thier Perfumes Banana Flambada. Gente, esse perfuminho aqui da Thier, ele é simplesmente maravilhoso. Quando eu fiquei sabendo que ia lançar o hidratante de banana, eu já logo pensei nele. Falei, gente, que combo perfeito, né? Para quem gosta de cheirinho assim gourmand, é um ótimo perfuminho gourmand, tá, gente? Gente, não é artificial, ele traz realmente ali o cheirinho da banana flambada. Os perfumes da Thier tem essa qualidade, eles não remetem nada artificial. Claro que não deixa de ser artificial, porque vai usar ali notas, né, olfativas para criar aquele cheiro. Porém, gente, é muito real o cheiro, fica muito perfeito, tá? Para quem tem medo de comprar e ficar com aquele cheiro sintético, ele não tem nada sintético, tá? É uma delícia, ele traz esse cheirinho ali real da sobremesa, é um perfume docinho, não é um perfume enjoativo, não é muito assim, sabe, extravagante. Ele tem o cheirinho ali que faz também lembrar a calda, né, do Babalu Banana. É uma delicinha, vocês podem ver, o perfume é novo, eu já usei ele, testei ele bastante. Então, assim, primeira dica de combinação com esse hidratante para quem quer potencializar aqui o cheiro da banana. Porque nesse hidratante nós não temos um cheiro muito forte, tá? Ele traz um cheiro confortável, delicado, que não vai brigar com o cheiro do perfume, tá? Se for para combinar, ele vai ficar assim, vai ornar ali no todo, né, com o cheiro. Mas, assim, sobressair com o cheiro do perfume, dificilmente vai acontecer isso usando esse hidratante, beleza? Bom, próximo perfume que eu vou mostrar para vocês aqui é um perfume pouco provável ao trava-língua. E eu não esperava que daria tão certo com esse perfume, mas porque eu resolvi testar. Esse perfume aqui, gente, que eu vou mostrar para vocês, é um perfume que não me agradou, assim, de cara, sabe? Eu não gostei tanto dele. Gostei, gostei, mas não foi aquele perfume que eu morri de amores, tá? Porque ele tem um pouquinho, assim, claro que é coisa do meu olfato, não sei como que foi aí na sua pele, você que está assistindo o vídeo. Quando eu usei ele pela primeira vez, ele me traz um pouco daquele cheirinho, como se fosse calônio, notas aquáticas, né? Aquele cheiro aquoso que algumas pessoas conseguem captar mais facilmente do que outras. Se destacam mais em algumas peles e outras não. E está tudo bem, né? Percepção vai de cheiro para cheiro, né? Pessoa para pessoa, pele para pele, enfim. E eu percebi que esse perfume aqui, quando eu usei ele com hidratante mais docinho, ele ficou muito agradável ao meu olfato, tá? Ele tem uma fragrância bem aromática. Estou falando do humor transforma. Ele tem um toque frutado, ele é leve, ele tem esses acordes, né, aquáticos. Então, para quem tem, assim, sensibilidade com esse acorde, pode ser que vai identificar ali, assim como eu, eu sinto muito quando tem no perfume, nem que seja um resquício ali, eu consigo sentir, tá? Então, ele tem sim, mas ele não é muito, assim, enjoativo, sabe? É bem sutil ali esse acorde aquoso, tá? Ele é fresco também, ele tem um toque meio que herbal, sabe? Meio verde, é muito gostoso. Porém, teve essa ressalva aí, né, dessa nota que eu senti ela, fiquei com medo de não dar muito certo. Enfim, o que eu mais gostei nessa combinação aqui, com esse hidratante de banana, foi que o cheirinho do hidratante meio que mascarou um pouco esse acorde aquoso, sabe? Então, algumas pessoas que não curtiram muito usar o humor transforma por conta dessa nota, experimenta usar com o perfume adocicado, que pode acontecer isso, tá? Com vocês aí também. Então, foi uma combinação, assim, pouco provável, que deu super certo, o cheirinho da banana ali deu uma diferença total nesse perfume. Bom, gente, o terceiro perfume que eu separei aqui pra mostrar pra vocês, né, depois de alguns testes e também, gente, ficou muito gostoso, é o Águas Frutas Tropicais. Gente, esse perfuminho aqui é um dos perfumes da linha Águas que eu mais gosto de usar e dá vontade de você borrifar ali como se não houvesse amanhã de tão gostoso que ele é. Muito maravilhoso. Ele traz um cheiro delicioso, refrescante, bem frutadinho. Ele é docinho, mas sabe aquele do sor bem aguadinho, bem de suco de frutas? É o que eu sinto nesse perfume. Ele traz, assim, um buquê floral, mas é bem delicado. Ele tem muito ali o acorde das notas frutadas com frutas tropicais. Ele é bem versátil. Ficou delicioso, gente, usando com esse hidratante de banana, gente. Ficou muito perfeito. O próximo que eu trouxe pra vocês aqui é um perfume bem alegre, jovial. É um perfume docinho, ele traz um floralzinho leve, muito confortável. Essa versão aqui ficou muito boa usando com hidratante banana. A versão antiga eu testei. Não deu tão certo porque o perfume se sobressaiu muito além do cheiro do hidratante. Então, não ficou, assim, aquele conjunto harmonioso. Então, eu preferi trazer esse cheirinho aqui pra vocês que é o que eu testei que deu mais certo, tá? Tô falando do Ops, da Lintense de Oboticário. Essa versão aqui é a versão nova, né? A versão antiga, infelizmente, tiraram de linha. E como que ficou o cheiro, gente? Ficou delicioso também. Ele traz um floralzinho confortável, adocicado ali, é bem intimista. Embora ele não tenha muitas notas frutadas, gente, o cheirinho da banana fez uma camada ali de fundo, sabe? Como se tivesse composto ali o cheirinho do perfume. Criou uma fragrância deliciosa, harmônica, muito, assim, bem princesa. Sabe aquele cheiro delicioso, frutadinho, gostoso? Ficou muito maravilhoso, gente. O quinto perfuminho que eu separei pra mostrar pra vocês aqui é um perfume também bem gostosinho. Na verdade, eu só separei delícias aqui hoje pra mostrar pra vocês. Esse aqui, ele é bem frutado. Ele tem um docinho, assim, desculpa, suave. Algo nele me faz lembrar cheiro da nota de abacaxi. Várias pessoas também têm essa mesma percepção que eu, mas ele não tem essa nota na pirâmide, né? Ou não falam, não contam pra gente que tem. Tô falando do Instance de Eudora, gente. Ele é uma delícia. Eu não sei como que tá aparecendo pra vocês na tela, que o meu suporte tá bem aqui tampando a minha tela do celular. Então, se ficar um pouco desfocado aí, vocês me perdoem, tá? Vou deixar ele aqui pra não correr este risco de ficar mostrando coisa errada pra vocês aí. Bom, gente, como que é o cheirinho desse perfuminho aí, gente? Ele traz um cheiro delicado, tipo uma segunda pele, sabe? Aquele docinho segunda pele, que fica mais ali com você. Porém, se alguém chegar perto, vai sentir aquele cheirinho exalando. Ele é muito elegante, é romântico, gente. Ele é muito delicinho pra usar no dia a dia, tá? Outro perfume que casa muito bem com esse hidratante, que também é pouco provável, porque ele tem uma nota frutada em evidência aqui, e eu achei que não daria certo. Mas depois que eu testei junto, eu fiquei apaixonada. Egeo Free Fire de O Boticário. Gente, ficou uma delícia também esse perfuminho aqui, que traz um acorde bem frutado. Deixa eu colocar ele assim. Bom, gente, esse Egeo Free Fire, ele traz um acorde bem frutadinho, como se fosse um cheirinho de manga, sabe? Tem uma resenha onde eu explico direitinho todas as minhas percepções desse perfume, tá? Ele é fresco também, um perfume bem dia a dia pra você usar pra trabalhar, né? Enfim, gente, é um perfume bem versátil, tá? Passem pra vocês assistirem a resenha, quem tem interesse, né? Então, gente, esse perfume, ele é muito agradável, bem frutado, e ele combina com vários hidratantes que tem essa pegada também de frutas, né? Docinho, suave, enfim. É uma proposta aí também pra vocês, né? Que conhecem, talvez comprou só o perfume, não comprou o hidratante da própria linha. Então, vocês podem usar aí tranquilamente com hidrato de banana, que vai dar super certo. Mais um perfume que eu trouxe pra vocês aqui. Esse já tem uma pegada mais chique. Ele também ficou maravilhoso com hidratante de banana. O Unistinct da Natura. Esse perfume, gente, ele é descontinuado, porém, sabemos que a Natura sempre traz perfumes descontinuados, né? Edição especial aí, então, aproveitem. Eu tô esperando voltar esse perfume pra me fazer backup, porque eu tô sem backup dele. Tô só com esse, ó. Vocês podem ver que é um perfume que eu gosto bastante de usar. Bom, gente, o Unistinct, como que é o cheirinho deles? Eu sou louca com esse cheiro. Pra quem gosta de um cheirinho docinho, frutado, mas assim, leve, ele traz uma saída bem frutada, docinha, mas ele é fresco. Ele tem toranja, tem maçã, tem pera, tem laranja, tem notas assim, frutadas, suaves, sabe? Ele é uma delícia. E ele tem um corpo floral também maravilhoso. É um perfume bem perfumado ali, com jasmin, uilang, rosa, lírio do vale, gardênia. Ele traz um fundinho ali com a nota de baunilha, com marina, notas amadeiradas. Gente, ele é maravilhoso esse perfume. Um perfume muito bem, assim, elaborado. Um perfume redondinho. Ele é doce, mas não é aquele perfume pesado, sabe? Ele é muito elegante. Ele lembra um pouco ali a vibe do perfume Hypnose. Gente, pensa que delícia. Ele é muito maravilhoso. Então, uma dica aí também pra vocês testarem com hidratante de banana, que ficou assim, perfeito. Eu amei. Outra delícia que eu trouxe pra vocês aqui, que deu super certo testando com esse hidratante. Essa linha, inclusive, é uma linha até grande, né? De frasquinhos. Tenho que lembrar de usar mais, porque acaba que eles ficam bem ali no cantinho. Não lembro muito deles. Mas quando eu peguei pra usar esse perfume aqui e testar com hidratante de banana, eu falei, gente, o que eu tô perdendo? Que perfume bom. Tô falando do Capricho Day. O Capricho Day, gente, traz uma fragrância bem fresquinha, com um toque cítrico maravilhoso. Ela é docinha também, porém bem levinha, sabe? Ela traz lima, pera, mandarina. Acho que tem damasco também. Notas florais delicadas. Uma talcadinha ali de fundo. E é um perfuminho bem amiscarado. Então, se você gosta de fragrância, assim, com essa pegada cítrica, né? Docinha fresca. Pode, com certeza, apostar na fragrância ali do Capricho Day, gente. Uma delícia. E usando com hidratante de manga, também criou uma fragrância nova, diferenciada. Uma delícia, gente. Eu amei fazer essa combinação. Mais um cheirinho que eu vou mostrar pra vocês aqui. Esse já tem uma pegada mais chique também, assim, como o Unistinct, tá? É um perfume maravilhoso. Que eu falei dele aqui pra vocês no canal. Ele é um perfume contratipo. Em um perfume bem chique, caro. E, gente, é um inspirado. Muito maravilhoso, porque ele é bem parecido. Tem algumas diferenças, né? Na questão da concentração ali mesmo. O outro é um perfume mais marcante. Um pouquinho mais, assim, com a saída mais robusta, sabe? É mais doce, com chicletadozinho mais marcante. E aqui temos uma coisa mais leve. Porém, gente, é um inspirado delicioso. Porque, à medida que o importado lá evolui, fica exatamente com o mesmo cheiro desse aqui. Que é o da La Rive Hair Choice. Inspirado no My Way, gente. Pensa que perfumão maravilhoso é esse aqui. Ele é muito maravilhoso, gente. Como eu falei com vocês, quando o importado evolui, né? Fica exatamente o cheiro igual esse aqui. A diferença é mínima. É uma delícia. Um perfumão também. Que, quando eu usei ele com hidratante de banana, deu aquele cheirinho ali do Babalu Banana de fundo. Nossa, ficou muito maravilhoso, gente. Ele traz um cheirinho, assim, floral fresco com do sor. É muito gostoso. E pra fechar aqui o vídeo, eu trouxe esse perfume. Que eu comprei o hidratante da mesma fragrância. Porém, gente, eu prefiro... Tenho preferido, né? Usar ele com hidratante docinho. Outro dia eu usei ele com hidratante normal dele. Mas depois eu vim e passei uma camada de outro hidratante só pra testar. Inclusive, fiz isso com o hidratante de banana. E eu vi que ficou muito bom, tá? Então, eu trouxe aqui pra vocês essa combinação. Que também você que comprou esse perfume e não quis investir no hidratante, você pode usar com hidratante de banana. Que é o novo Florata Romance de Verão. Gente, esse Florata aqui tá maravilhoso. Ele tem um cheirinho bem, assim, floral frutado. Com uma pegada bem fresca. Ele traz uma cremosidade, um amadeirado ali bem, bem levinho mesmo. É um perfume bem alegre. Bem dia a dia. Bem pra você usar no calor. Ele traz o pêssego bem suculento ali, né? Na pirâmide. Um doce muito confortável. E também é um perfume que ficou maravilhoso quando eu usei ele com hidratante. Mais adocicado. Principalmente aqui o de banana. Então, eu trouxe pra vocês aí, né? Principalmente pra lindona que me pediu aqui a dica. Perfumes que vão dar certo pra você usar com esse hidratante da linha Cuide-se Bem Feira de banana. Tá bom? Meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E espero vocês depois. Em próximos vídeos de hidratantes com combinações. Tá bom? Tchau, meus amores. Tchau, meus amores.